Durante todo o mês de junho, o mundo todo discute o combate ao trabalho infantil. No Brasil, esta realidade atinge quase 1 milhão e 800 mil crianças e adolescentes, segundo o IBGE. Para enfrentar este problema, o governo federal vem ampliando os canais de denúncia. No Brasil, todo o trabalho feito por menores que tiram o direito à infância, à dignidade, ao desenvolvimento físico e mental, é considerado trabalho infantil. Ele é aquele que reproduz ciclos de pobreza em muitas famílias e que trazem, sim, prejuízos para o desenvolvimento da criança ou do adolescente. Em 2019, o Brasil tinha 1 milhão e 768 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos nessa situação, o equivalente a 4,5% da população nessa faixa etária. A maior concentração estava entre os 14 e 17 anos, 78,7% do total. 66,1% eram pretos ou pardos. Há uma concentração maior no trabalho infantil nas ruas, em feiras livres, né? E temos também trabalho infantil doméstico, é menos visível aos olhos das pessoas porque acontece no âmbito das residências. E temos trabalho infantil em construção civil e no meio rural também. 2021 foi escolhido pela ONU como o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil. E a data vem marcada pelos efeitos da pandemia. Um levantamento feito pelo Unicef só aqui na cidade de São Paulo mostrou que entre maio e julho do ano passado, o trabalho infantil cresceu 26% entre 52 mil famílias em situação de vulnerabilidade. A solução passa primeiro pela conscientização da sociedade. Crianças e jovens têm direito à infância e adolescência têm o direito de estudar. Nós ampliamos os canais de denúncia, trabalho infantil, exploração do trabalho infantil deve ser denunciado no DISC-100, na Ouvidoria Nacional ou para os outros atores do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente.